Natal é tempo de reaprender a sonhar sonhos impossíveis. É tempo de recomeçar o que foi interrompido. É tempo reacender a esperança. É tempo de reencontrar o caminho da felicidade. É tempo de reunir a família. É tempo de resplandecer. A equipe da TV Apiacás deseja todos os seus colaboradores, amigos e a população um feliz Natal e um venturoso dois mil e vinte e dois. Cheio de muita paz, saúde e alegria.